Que swing é esse, meu filho? Bota pressão, bota friseiro, dá um treco lá Vai! Ô, pressão! Ai! É sincero, Souza, hein? Ai! 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 Ela é malvada, ela é sedente Ela caprichando assentada, dançando em câmera lenta Ela é malvada, e não tem dó de mim E quando eu boto ela geme e vai fazendo Ela é malvada, ela é sedente Ela caprichando assentada, dançando em câmera lenta Ela é malvada, e não tem dó de mim E quando eu boto ela geme e vai fazendo Assim, gostosa Bora, paredinha DR-SAM, meu filho Respeita meu surinho, hein Ô, vagabundo É sincero, sou, hein Respeita minha pressão, hein Ela é malvada, ela é sedenta Ela caprichona sentada, dançando em câmera lenta Ela é malvada e não tem dó de mim E quando eu boto ela, geme e vai fazendo Ela é malvada, ela é sedenta Ela caprichona sentada, dançando em câmera lenta Ela é malvada e não tem dó de mim E quando eu boto ela, geme e vai fazendo Assim Vai, Don Tepas Que swing é esse, meu filho Vai, 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 vai Tá sincero sozo, hein Essa é pra tocar no Paredão JF, hein Respeita minha pegada, meu filho É sincero sozo, hein Ô, vagabundo Com a gaita do João Grilo, eu vou tacar piseiro Com a gaita do João Grilo, eu vou tacar piseiro Se embora partem pro baile, então cuida que é desmantelo Se embora partem pro baile, então cuida que é desmantelo Olha as novinha do bundão, jogando compressão Olha as novinha do bundão, jogando compressão Senti esse solinho de gaita batendo nos paredão Senti esse solinho de gaita E o que? Bota pressão, bota sonho, meu filho Com a gaita do João Grilo, eu vou tacar piseiro Com a gaita do João Grilo, eu vou tacar piseiro Se embora partem pro baile, então cuida que é desmantelo Se embora partem pro baile, então cuida que é desmantelo Novinha do bundão, jogando compressão Olha as novinha do bundão, jogando compressão Senti esse solinho de gaita batendo nos paredão Senti esse solinho de gaita batendo nos paredão Com a gaita do João Grilo, eu vou tacar piseiro Com a gaita do João Grilo, eu vou tacar piseiro Se embora partem pro baile, então cuida que é desmantelo Se embora partem pro baile, então cuida que é desmantelo Olha as novinhas do bundão, jogando compressão Olha as novinhas do bundão, jogando compressão Senti esse solinho de gaita batendo nos paredão Senti esse solinho de gaita batendo nos paredão Senti esse solinho de gaita batendo nos paredão Aumenta o som do paredão com as novinhas que é revoada De copo e vento na mão, desce e rebola safada Hoje o gera é nóis que banca, firma é forte, consturada Copetão de Robocop, só botada nas novada Aumenta o som do paredão com as novinhas que é revoada Copo e vento na mão, desce e rebola safada Hoje o gera é nóis que banca, firma é forte, consturada Copetão de Robocop, só botada nas novada Tem vez que piroca por cano, novinha tá louco, chapada do lança Aumenta o som do paredão, que a revoada é nóis que banca Tem vez que piroca por cano, novinha tá louco, chapada do lança Aumenta o som do paredão Rompe, 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 rompe Ei, vagabundo A turma mais caliente que sura e tru Enseña-me se tiene la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Aumenta o som do paredão que as novinha quer revoada De copo e veipi na mão, desce rebola safada Hoje o gera é nóis que banca, firma é forte, consturada Com peitão de robocop, só botada nas malvada Aumenta o som do paredão que as novinha quer revoada De copo e veipi na mão, desce rebola safada Hoje o gera é nóis que banca, firma é forte, consturada Com peitão de robocop, só botada nas malvada Tem vindo de tiroco pro cano, novinha tá louco Chapada do lance, aumenta o som do paredão Que a revoada é nóis que banca Tem vindo de tiroco pro cano, novinha tá louco Chapada do lance, aumenta o som do paredão Trompe, 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 crueque dan Trompe, 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 crueque dan Trompe, trompe, crueque dan Desceu no paredão Se limita a hora de romper su bumbum Con culo é mais caliente que su rai tru Enséñame se tiene la actitud, mami Daddy go, daddy go, daddy go, go Se limita a hora de romper su bumbum Con culo é mais caliente que su rai tru Enséñame se tiene la actitud, mami Daddy go, daddy go, daddy go, go Mais uma pressão pra bater nos paredões meu filho Respeita meu suíno, respeita minha pegada Já aluguei a chacra por fim de semana Vai ter drear muita mulher, paredão e cana A putaria vai rolar, o esquema é no sigilo Proibido pra menores, porque vai ter aquilo Na mesa, no banheiro, nasci do que na piscina Vai ter drear muita mulher, na raveca da menina Na mesa, no banheiro, nasci do que na piscina Vai ter bocadão na raveca da menina Vai ter bocadão na raveca da menina Já aluguei a chacra por fim de semana Vai ter drear muita mulher, paredão e cana A putaria vai rolar, o esquema é no sigilo Proibido pra menores, porque vai ter aquilo Na mesa, no banheiro, nasci do que na piscina Vai ter bocadão na raveca da menina Vai ter bocadão na raveca da menina Na mesa, no banheiro, nasci do que na piscina Na mesa, no banheiro, nasci do que na piscina Vai ter bocadão na raveca da menina 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 Obrigado.